Por volta das 4 da tarde do horário brasileiro, a emergência recebeu uma ligação vinda da casa onde o cantor vive com os três filhos em Los Angeles. Pouco tempo depois, o resgate chegou. Michael Jackson tofreu uma parada cardíaca. Os paramédicos demoraram cerca de 20 minutos para reanimá-lo dentro da ambulância. O rei do copo formou aos 50 anos. Segundo as agências americanas, quando os paramédicos chegaram à casa de Michael Jackson, o cantor já não respirava mais e também já não era mais possível sentir a pulsação dele. Ele foi trazido aqui para o hospital da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E durante a tarde, os fãs também vieram para cá em busca de notícias. A polícia teve que interditar várias áreas por causa da multidão. Fãs americanos e brasileiros se amontoaram na frente da emergência. O trânsito parou na região. Segundo os principais jornais americanos, Michael Jackson chegou ao hospital já em coma profundo. A agência Fox News disse ainda que o pai do cantor, Joe Jackson, que estava com ele dentro da ambulância, falou para os repórteres que o filho não estava reagindo, mas não chegou a confirmar a morte do cantor. Os irmãos dele também estão no hospital. O rei do copo tinha um histórico de problemas respiratórios, mas estava com uma turminha prevista para julho em Londres, o que não acontecia há 12 anos.